Oi pessoalzinho do meu coração, tudo bem? Canal da Quiquinha Arteira Hoje eu vou falar sobre um assunto chato Quem gosta de arear panela? Ai, Deus vala-me Não gosto não gente, detesto Acaba com a unha, eu tenho gorsite, uma inflamação nos nervos Então quando eu pego pra fazer isso no outro dia eu não funciono Mas antes de começar esse vídeo, realmente a paz de Jesus a todos Gente, que o amor de Maria esteja aqui com vocês Olha o louvor de hoje Olha gente, linda Essa música tocou no meu casamento E ela significa muito pra mim também Ai gente, coisa mais linda essa música Que eu fico emocionada quando eu a uso Bora lá, voltando pro assunto chato Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como arear a panela em 5 minutos sem usar vombril É, já gostou né? Já vamos poupar as unhas Então, é super fácil, tá? Vamos lá pra cozinha que eu tô com uma panela de pressão Que, ai meu Deus do céu, miséria de Deus Acabou meu gás A panela ficou preta Daquele jeito que a gente garra um ódio de ver a situação da panela Mas, ainda bem que eu aprendi esse truque Que eu vou dividir com vocês E a gente vai dar um jeito na minha panela de pressão E você pode dar um jeito nas suas panelas aí na sua casa Tá bom? Vamos lá pra cozinha Bom pessoal Acabou o gás E a panela fica desse jeito, ó Que a gente adora Tudo preta Mas não vamos nos desesperar Com o looks branco Em 5 minutinhos nós vamos deixar essa panela brilhando Vamos começar então Só com a esponja, hein Vamos pegar aqui a esponjinha Vamos tirar o looks do papel E começar a arear Olha aqui pessoal Só de passar a buchinha Deixei 3 minutinhos de molho Agora vamos tirar pra ver o efeito Olha o antes e o depois Saiu tudo, tudo, tudo Imagina se eu passar o bombril Agora pra dar um brilho extra Muito bom Agora é só você fazer na sua casa Testar E depois Manda o resultado pra mim Posta aqui no canal as fotos Deixa a sua opinião também, ok? Desafinada, né? Pode falar Eu sei que você tá rindo aí de mim Mas eu não me importo É pro meu Deus Gente Vou ficando por aqui, tá? Antes que eu Faça mais mal pro ouvidinho de vocês Cantando E ó Quem não se inscrever no meu canal Eu vou mandar outra desafinação pra vocês, hein? Brincadeira Eu não vou torturar vocês, mas não Gente, mas se inscreva no nosso canal, tá? Curta, compartilha E deixa a sua opinião aqui embaixo pra gente, tá? Beijinho Tchau